Fala, jovens! Olha o que chegou pra mim novamente aqui, jovens. Essa caixa tá muito pesada. Nerd ao Cubo vem. Nerd ao Cubo tá pesada. Nerd ao Cubo é uma caixa de assinatura NerdGamer que você paga a partir de R$69,90 mais o frete por mês. Reais, viu? E ganha no mínimo R$130,00 em produtos. Nerd ao Cubo, logicamente, né? Todos os detalhes para você adquirir Nerd ao Cubo tá aí na descrição do vídeo. E vamos ver o que chegou nessa caixa desse mês. Que eu quero muito ver. Eu tenho minhas séries. Veio aqui, ó, uma caixinha, Bazinga, que é daquele negócio, Bling Bling Theory. Olha quem veio aqui. Walter Branco, o Valtinho, Ragnalat Broco, a revista Spoiler, que da outro do outro vídeo veio minha fotinha aqui, hein? A revista do Justiceiro, um botão Why So Serious, do Coringa. Friend of Angus. Gostei muito, gostei bastante dessa camisa. Já vou usar pra hoje, amanhã, pra ir trampar. E a caixa dos avessos vira... O carro, o furgão, o caminhão, o que você quiser chamar aí de Breaking Bad. Então, galera, você quer adquirir Nerd ao Cubo, ainda dá pra adquirir a caixa desse mês. Vai aí na descrição do vídeo, que tem todos os detalhes. Bora pro vídeo. Minha fé e sua fé nos salvaram. Nossas fés de juntas. Tem uma caixacinha? E gi, irmão? Eu bebo pra ficar ruim, se fosse pra ficar bom, tomar vera nescau. Hum... Gostinho de infância. Quem? A minha. Te perguntou. Tu é ousado, né? Hoje eu tô só aquele carro que ripoco. O Ford Car. E Kimi? Kimi? Que miséria eu tenho a ver com isso, meu irmão? O coco é seco, se não aguentar descascar, que rua. Caralho, é como diz aquela música. Conhecer as massas e as maçãs, o que mais dói na cabeça pela manhã. Meu pai eterno vai repreendendo toda vontade de pegar a cara de meu irmão e deixar aparecer no quadro de Romero Brito. Tem coisa complicada nessa vida, né? Eu vou lhe dizer um negócio. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. É o quê? Por que a gente tomou uma topada no meio da rua? Definde que tá correndo. Mais profundo que os furos no roteiro de Game of Thrones. Eu só queria ver o final de One Piece. Por que será que a humanidade nunca viu ou tem foto de um filhote de pombo? Que doudice. Só os loucos, sabe? Agora eu sei. O porquê. Vem dizer que eu ganho todas as suas corridas. Ele é o seu próprio combustível. Esse bicho tá fumando coentro apagado, não é possível. Será se na Alemanha? O pastor alemão. É só pastor. Agora eu tô achando que cheirou açúcar de dip in league. Tatuagem não precisa fazer sentido. Se fosse pra fazer sentido, chamava soldagem. Faz sentido. 14 temporadas. Matando demônio. Nem cavalo aguenta. Rabin miéis. Eu só queria sair dessa, cara. Até Naruto tirou o demônio da barriga. Danjiro tentando tirar da irmã. O desgraçado chora mais que Shinjikari. O cão não assiste meu sofrimento não. Ele maratona. Vou dizer que eu repreendo essa vontade de ferir mortalmente o meu irmão agora. Será que as formigas que mera cantam toda vez que eu chego em casa, a pessoa da vizinha tá na minha cama? Desgraçado é um otávio. Não sei. O cara tomou dois bolos de cerveja e tá chamando o curirinho de derroque. Outro dia eu peguei um ônibus lotado. Senta aqui, lá vem a história. Entrou um fé e eu perguntei pra ele. O senhor quer se sentar, meu tio? Ele me disse, quero, meu filho. Aí. Eu disse, vai ficar querendo. Olhe, Dinho. O que tu fez não é nada certo, mas também é muito errado. O desgraçado, essa franga chora mais feio que meu saldo. Olha o catarro descendo, não lembra não, pede. Lembriu. Eu ainda sinto. Eu ainda sinto. Aquele. Cheiro de leite rosas. Tadinho do ferro, cheio de sacola do bupreço. E ele te disse alguma coisa depois do que você falou? Ele perguntou se eu tomava tubaína e eu disse que não. Aí ele falou, então vai tomar no cu. Eu ando com meu irmão Junto nós expulsa os cão Pra depois tomar café Os custos tudo de bom Tadinho do ferro do perc potassium Tadinho do ferro, que foi do percurso do captivável E aí Tadinho do ferro, que foi do percurso de barf insha E aí E aí